Olá! Eu sou Cláudia Lima, está começando agora o seu programa 5 vezes mais, agora também aqui pela internet. Nós que já temos um programa de rádio na Rádio Procampos, agora vamos estar também levando aí pra você o conhecimento do Mundo da Leitura por meio dos nossos programas aqui na internet. O nosso programa, pra quem não conhece, ele é assim. Nós falamos sobre tudo que envolve o Mundo da Leitura, sobre novos autores, falamos também sobre os autores que marcaram aí a nossa história literária. Também trazemos aqui os alunos do Colégio Procampos pra entrevistas, trazemos também autores pra entrevistas, vamos falar de livros novos, o que é que tem de novidade. É um programa que eu tenho certeza que você vai gostar. E você também vai ter a oportunidade de deixar o seu comentário pra dizer o que é que nós precisamos melhorar, ou pra que nós possamos falar do seu livro preferido, do seu autor preferido, ou aquele que você gostaria de conhecer. E no programa de hoje, você vai junto comigo receber os novos livros aqui da nossa biblioteca. Eu vou mostrar um por um pra você, pra você conhecer os lançamentos desse ano que nós compramos aqui pra nossa biblioteca, e também aqueles que nós ainda não tínhamos e adquirimos. Você também vai ver hoje uma entrevista com os alunos Fernando Vieira Júnior e Lorena Vieira, que ganharam ouro na Copa Norte e Nordeste de Badminton. E vamos falar também um pouco da Thalita Rebouças na nossa dica de leitura. É o livro 360 Dias de Sucesso, da autora Thalita Rebouças. Não perca o nosso programa, fica ligadinha aí! E como eu disse pra vocês, nós vamos mergulhar hoje no mundo da leitura, porque eu trouxe aqui muitos livros. Nós fizemos aqui um pedido de alguns livros, alguns pra completar as coleções da nossa biblioteca, e outros que foram lançamentos. Eu tô aqui curiosa pra saber se todos os meus livros vieram. E tô muito feliz, porque pra mim é uma grande alegria viver esse momento de incentivo também, a leitura não só dos nossos alunos aqui do Colégio Pro Campus, mas também de incentivar a leitura de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Então vamos me acompanhar aqui! Ah, gente! Olha só! Contos da Seleção. Você ainda não é a teologia? A elite e a escolha. Esse livro aqui vai falar sobre o príncipe e o guarda. Tá curioso? Curiosa pra saber quem é o príncipe e o guarda? Ah, sim! Então você vai ter que ler a trilogia completa da Seleção. Não pode ser pra você, não. Porque eu tô aqui, ó, com o último livro da série, até então lançado, que é a Herdeira, o livro que tá aí bombando. Todo mundo aqui na biblioteca, na escola, tava pedindo pra esse livro chegar na biblioteca, então eu comprei logo dois, né? Pra não ter briga na hora de eu ligar aqui. Tá lindo, né, a capa? Também. Paula Pimenta, Cinderela Pop, é lançamento desse ano. Pra você que não conhece, a Paula Pimenta, ela é mineira, tem muitos livros escritos. Nós temos aqui uma coleção de livros dela que é Fazendo Meu Filme, que vai do livro 1 ao livro 4. E esse que ela tá lançando esse ano, ó, Cinderela Pop. A Cinderela, como você nunca viu, talvez você se identifique com ela. Que mais que 360 dias de sucesso, aí isso é o que eu vou falar pra vocês no final, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre a Itália da Rebouças e sobre esse livro também, pra você. E esse livro, ele é perfeito. A teoria de tudo. Quem aqui já foi ao cinema, tá bom? Filme ou livro? Eu não sei, eu só sei que o livro está aqui. Deixa eu ver mais o que é que tem aqui pra nós. Então, Jackson, olha só. Toda a coleção, tá bom? Eu tenho aqui... Olha só, Jackson, os Olimpianos. O Labão de Raios. A Maldição do Titã. O que mais que eu tenho aqui? A Batalha do Labirinto. Achei. Tenho aqui o Mar de Monstros. O último, Olimpiano. Olha só, já tá aqui. Não tá mais cabendo de tanto livro. Tem muito livro legal aqui. Esse também é muito bom. Mentiroso. Esse também. Ah, esse aqui é maravilhoso. O Reino das Vozes que não se cala. É da Carolina Munhoz, gente. Sofia Bramaí, que é atriz. E a Carolina Munhoz, que é uma grande escritora. Então, ela queria viver no reino e estar em um lugar onde seria sempre querida. Então, ela vai passar por muitos momentos e desafios aqui, gente. Muito bom também o livro. Tá acabando aqui, tá acabando a quantidade de livros. Esse aqui a gente comprou pra completar a nossa coleção. Temos aqui, eu sou o número 4. Pra terminar, a garota que eu quero. Desmontou da menina que roubava livros. Gente, eu prometo que eu vou falar um pouquinho de cada um desses livros que chegaram na biblioteca no decorrer dos nossos programas. Mas agora não dá pra falar. Olha a quantidade de livros. Aqui é só pra incentivar você. Ficou com vontade de ler um desses livros? Então, manda um comentário pra gente. Diz qual é o livro que você mais gostou de ver aqui no nosso programa. Que eu vou falar um pouquinho dele pra você. Gostou da quantidade de livros que eu mostrei pra vocês? Como eu disse há pouco, eu aguardo então a sua sugestão de qual dos livros que você quer que eu fale um pouquinho pra você, tá bom? E agora nós vamos ter a entrevista com os alunos Fernando Vieira Júnior e Lorena Vieira, como eu falei pra vocês, alunos do Colégio Procantos, que ganharam medalhas de ouro aí na Copa Norte e Nordeste de Badminton. Olha aí o VT! E nós estamos aqui com a Lorena e o Fernando, mais conhecidos aqui na escola como o Fernandinho. Eles que competiram aí na Copa Norte e Nordeste de Badminton. E vão aqui falar pra nós essa emoção de estar concorrendo lá ao ouro, a medalha de ouro. E não só de concorrer, mas também de ganhar. Eles vão falar agora conosco. Então pra vocês, eu queria saber como foi que vocês iniciaram no Badminton? Eu comecei com seis anos, lá no ginásio treinando com os menores. E aí fui ganhando experiência para poder chegar no campeonato nacional. E a Lorena começou quando? Também foi junto com seu irmão? Foi junto, a gente começou brincando com todo mundo, né? Só que aí depois, quando deu 2008, foi que a gente começou realmente a treinar de verdade. Então daí a gente começou participando primeiramente do Norte e Nordeste, que era aqui mais pertinho. E aí a gente foi ganhando espaço, experiência e viajando para os campeonatos nacionais e competindo com um nível mais elevado. E quando foi que surgiram as primeiras competições, assim, na vida de vocês? É, a nossa primeira competição foi em 2008. A Copa Norte e Nordeste aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi a minha maior experiência, por ser a minha primeira competição. Posso não ter ganho, mas foi legal. Mas veio a experiência e a força de vontade de continuar nessas competições seguintes, né? Foi. Também foi a sua primeira competição, Lorena? Foi. Praticamente todo o grupo viajou lá para o Norte e Nordeste. E assim, fez com que todo mundo continuasse se empenhando nos treinos, com que continuasse no badminton. Foi experiência tanto no esporte como na vida. Muita gente hoje leva a viagem de Natal para a vida dela mesma. Foi uma coisa que elas levaram, que marcou. Então, ninguém esquece. Foi uma coisa, assim, muito boa. E a equipe de vocês hoje conta com quantas pessoas? Bom, assim, a gente tem escolinhas, né? Terceira e quinta de manhã e de tarde, mas quem mais viaja são torno da noite. A gente tem uns 30 atletas. E como é para vocês hoje levarem, assim, o nome do Piauí, né? Nas competições. Como é para vocês subirem no pódio e estar aí competindo com atletas de outros estados, mas subindo no pódio como o Piauí, levando o nome do nosso estado? Bom, assim, a gente não tem um verdadeiro reconhecimento. O Piauí ainda não abriu a mente para o esporte. A intenção de mostrar que o Piauí tem realmente aquela força, de mostrar que a gente tem vez. E a gente vai realmente para competir e ganhar. Fernandinho, e como é essa rotina de treino de vocês? É uma rotina extensa, intensa? É uma rotina intensa, de segunda a sexta. Sábado e domingo é dia de descanso, mas a gente treina forte para poder chegar a uma competição nacional, a uma nacional de 10 como esse aqui, e trazer uma grande quantidade de medalhas. Então a gente treina forte e com foco nas competições de todo ano. Então o treino de vocês tem média duração de quantas horas? Ele pode durar, ele dura de sete a nove e meia da noite, e de vez em quando de sete às dez. Rotina intensa de treinos, mas vale a pena, né Lorena? Com certeza vale a pena, porque a gente faz porque gosta, e aí a gente viaja para competir, e quando a gente chega nos 14 anos, a gente compete por gostar e também por a gente ser reconhecido. E a gente acaba aqui recebendo o Bolsa Atleta. E essa questão de ser reconhecido é importante, a gente conversava antes de começar a entrevista, dessa questão de incentivo ao esporte, assim como também à cultura. Nós vemos aí vários atletas bons, né, que estão aí crescendo, mas que não existe um patrocínio, não existe uma atenção devida. E eu estava até conversando com vocês que eu me sinto muito feliz de hoje ter vocês, né, aqui com esses atletas que representam o nosso Estado, que representam a juventude e a força de vontade. Então o que nós queremos é o mínimo de atenção, não só para o Badminton, mas também para todos os outros esportes, né. Nós temos aqui também outros atletas na escola, que depois vão também dar as entrevistas, mas todos dizem a mesma coisa, porque tem que ter o equipamento, tem que viajar e precisa de um patrocínio, precisa de uma atenção especial dedicada a vocês justamente por isso. O treino de vocês é intenso, vocês se desgastam fisicamente, mas o amor pelo esporte ainda é maior, né? Com certeza, o amor pelo esporte é o que fala mais alto. Então a gente continua fazendo o nosso trabalho e a gente espera um dia ser reconhecido. Quando esse dia chegar, a gente vai estar lá. E eu vou estar aqui para entrevistar vocês, né. E essa Copa Norte e Nordeste, como foi? O nível dos atletas, como foi para vocês competirem com atletas de outros estados? Como é que está a equipe do Piauí? Vocês são uma equipe forte? Sim, a gente é uma equipe forte. Então a gente se destacou mesmo nesse preparo físico. Então assim, você avalia que pelo preparo físico de vocês, pela técnica de vocês, tenha sido mais vantajoso para vocês a questão dessa competição. Vocês levaram vantagem em cima deles por causa disso, né, esse preparo físico de vocês, que com isso o Fernando já é bem tenso todos os dias, né? Sim, sim. A gente viu que eles não treinam devidamente como a gente. Então a gente teve uma alavanca nesse campeonato. E o que representa, assim, essa vitória na vida de vocês hoje? Eu sei que vocês já vêm de outras competições, mas vocês ganharam ouro, né? É a primeira vez ouro em alguma competição. E o que representa essa competição para vocês? Bom, esse campeonato foi mais um na nossa vida. E a gente espera terem outros. Foi realmente algo a mais. Não é o nosso primeiro ouro, a gente já conseguiu em outras competições. E não é importante o ouro, o importante é participar do campeonato. Muito bem. E eu quero saber deles agora, a gente está terminando a nossa entrevista. Está tão bom conversar com vocês, né? O estudo, a escola na vida de vocês, o que é que ajuda no esporte, né? É importante porque, como nos estudos e no esporte, é preciso ter foco, disciplina e empenho para poder chegar em uma competição. Por exemplo, a meta é alcançar o ouro. E na escola, a meta é estudar para alcançar a maior nota, que é a 10. E eu estou aqui com as medalhas, olha só. Queria que vocês deixassem uma mensagem de incentivo também aos atletas que estão iniciando aí no badminton, mas também a todos aqueles que estão iniciando também em outros esportes, que eu vejo que a força de vontade de vocês é imensa. E eu quero, antes de terminar, antes de vocês deixarem a mensagem, parabéns a vocês pela dedicação, pelo esforço de vocês, por vocês serem bons alunos na escola, pessoas que lutam aí também para ter um lugar merecido no mundo do esporte. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem. Eu quero dizer que todo mundo que está nessa caminhada, também como a gente, continue. Porque há pedras no caminho, todos nós temos força para ultrapassá-las. Se não deu certo, continue, que um dia vai dar certo. E tenha fé, porque a nossa base é a nossa fé. Então, isso tudo é o que faz com que a gente continue mesmo no esporte, continue a vida, os estudos, que não desista. E para finalizar, vamos aqui colocar as medalhas, né? Quero ver eles com a medalha aí. São três de cada um. E aqui foi a nossa entrevista no seu programa 5 vezes mais, com a Lorena e o Fernandinho, com ouro, nas competições de Badminton, Norte e Nordeste. Para finalizar o nosso programa de hoje, eu vou falar para vocês da nossa dica de leitura. Está aqui comigo, olha. 360 dias de sucesso, da Thalita Rebouças. Sabe o que é a Thalita Rebouças? Não? Pois eu vou terminar com ela, tá bom? Depois que eu falar para vocês dessa dica de leitura, a gente vai ver aí quem é a Thalita Rebouças. Esse livro, eu adorei a capa. Gostei muito, olha. Se você comprar aí, você vai ver aqui o detalhe alto relevo. É muito, muito legal. Muito bom livro. Ele vai falar de tudo aquilo que nós vemos no dia de hoje. Dores, alegrias, sucesso, amizade, romance, amor não correspondido, traição, escolhas e muita música. Gostou do livro? Não? Não gostou? Ah, tá. Pois então, compre aí para você ler um pouco e se aprofundar. Thalita Rebouças, 360 dias de sucesso. A carreira de Thalita Rebouças iniciou em 1999, mas ela só ficou conhecida do grande público em 2003, quando passou a publicar seus livros pela editora Roco. Desde então, lançou 18 títulos e já vendeu mais de 1 milhão e 500 mil livros. Em 2005, começou a assinar a coluna Fala Sério na última página da revista Atrevida. Fez faculdade de Direito durante dois anos, mas, após este período, resolveu cursar jornalismo. Trabalhou como jornalista na Gazeta Mercantil, Lance e TV Globo, entre outros. Como assessora de imprensa, trabalhou na FSB, no Rio de Janeiro, no Guarujá e em Nova Iorque. Em 2009, ela deu o primeiro passo rumo à sua carreira internacional, lançando seus primeiros livros em Portugal. Sua carreira é marcada pela paixão, pelo contato com o público e pela participação intensa em feiras de livros, autografando sempre todos os dias durante as Bienais do Rio e de São Paulo. No YouTube, há vários vídeos que mostram o entusiasmo do público com a escritura, além de entrevistas que ela deu a programas de TV, como o programa do Jô, e sua participação especial como jurada do Soletrando. Em 2010, no mesmo ano, escreve um roteiro de quadrinhos para uma edição em cores da revista em quadrinhos do Luzinha Tim e sua turma. Retratando com a sensibilidade e o bom humor de sempre, um fenômeno cada vez mais frequente em tempos de internet, a fama instantânea e efêmera, Thalita Rebouças volta à literatura juvenil, depois de dois bem-sucedidos títulos infantis, em seu novo e aguardado romance 360 Dias de Sucesso, o primeiro narrado por um protagonista masculino. Um livro divertido e emocionante sobre sonhos, ídolos, romance, amor não correspondido, traição, escolhas e, claro, muita música. E esta foi a nossa dica de leitura para você. Até o próximo programa. Tchau! Continua. Continua. Do seu livro preferido. Eu vou falar sobre nada. Estou nervosa. Relaxa. E aqui você vai... Resto. Estou com um outro cabelo. É só um teste, né? A gente vai ver como é que fica. Nós vamos falar...